oi pessoal tudo bem eu quero falar sobre o templo de padmanaba swami muitas pessoas na internet fica comentando sobre esse templo só que a grande maioria só se apegam ao aspecto que foi encontrado um grande tesouro nesse templo e tem uma porta secreta ali que existe um grande tesouro que será descoberto mas eu queria não focar nisso pelo menos no início do vídeo eu queria que vocês se focassem na questão do templo em si então antes de começar deixa seu joinha aí depois se você não gostar no final do vídeo você tira tá bom existe vários livros que comentam sobre esse templo agora observa o seguinte esses livros a grande maioria foram escritos 5 mil anos atrás importante você saber que esse tempo ele é comentado no brahma purana no matsya purana varaha purana escanda purana padma purana vai o purana baravata purana e numa rabata todos eles comentam sobre esse local e o engraçado é que a maioria dessas literaturas falam de um templo dourado quer dizer que já sabia-se que esse templo ele era muito rico eu vejo que a maior riqueza do templo não é a quantidade de ouro que tem no templo mas a espiritualidade e o local de adoração que o templo em si é pra todas as pessoas que vão ali então nós chegamos nesse mundo já tinha milhares de coisas aqui e quando você foi embora desse mundo essas milhares de coisas vão continuar nesse mundo então é compreensível que a sociedade antiga da índia não se apegava tanto a bens materiais achavam que deveria oferecer a leidade outro ponto é que normalmente os sacerdotes tradicionais eles não ficavam curtindo a opulência que era da leidade tanto é que a porta que todos os canais comentam ela ficou fechada durante centenas de anos então quer dizer que o foco não é dinheiro pra nós que estamos precisando de dinheiro com certeza chama atenção mas o foco do canal não é ficar falando sobre curiosidades focadas em questões monetárias pelo menos a priori né algum desses livros elogiam o local como todo feito de ouro esse templo é um dos 108 principais chamado divya deschams que as moradias sagradas do vaishnavismo ou melhor existe vários locais na índia que são glorificados pelos vaishnavas por ter uma relação direta com as histórias da índia antiga e a ver com os passatempos do senhor vishnu de krishna etc o templo de padmanabaswami está localizado na capital de kerala em trivananthapurana a tradução disso seria alguma coisa próxima assim como cidade do senhor ananta ananta seria o nome da divindade que significa que ele é ilimitado o templo em si é uma fusão do estilo chera e também da arquitetura draividiana quando você estuda sobre a índia você vê que a formação do povo indiano foi justamente dos draividianos o ponto principal do templo não é o templo em si mas a deidade que está no centro do templo a palavra padmanabaswami significa aquele que tem uma flor de lótus e suami significa o senhor quer dizer o senhor vishnu então a deidade está ali como se estivesse no eterno sono em cima de ananta checha como eu já contei aqui no canal você lembra que eu peguei e falei sobre cosmologia quando eu falo sobre cosmologia o universo inteiro ele está numa gigante bola que existe centenas de bilhões e bilhões de bolas como essa que na verdade do ponto de vista absoluto seria como poros do corpo do senhor vishnu e dentro desse universo o senhor vishnu está deitado em ananta e a deidade do templo está justamente nessa posição está ali como se estivesse dormindo alguém pode perguntar mas por que isso? a ideia é justamente mostrar que a deidade ela representa o que acontece no universo enquanto um pequeno soninho do senhor vishnu equivale ao tempo todo da criação tem uma história que conta o seguinte Parashurama que eu já contei aqui no canal é só dar uma olhada lá Parashurama Parashurama ele consagrou uma deidade, um ídolo do senhor Parmanaba Deva isso em outra era aí eu volto para vocês lembra que eu peguei e falei das outras eras? Satyuga, Tetyuga, Dwarapayuga e Kaliuga nós estamos há 5 mil anos que começou a Kaliuga então isso foi na Dwarapayuga seguia aos milhares de anos atrás e o senhor Parashurama ele pegou e confiou essa deidade a 7 famílias que viviam ali naquela região então o senhor Parashurama ele não era muito favorável à classe de guerreiros mas ele ocupou um rei chamado Aditya Vikrama de Vanti é a cidade atual chamada de Venads ele se ocupou na proteção do templo essa história resumida é narrada num livro chamado Kerala Mahatmyam que inclusive você acha na internet o livro seria interessante notar que a menção ao templo também é feita nos épicos e nos puranas segundo Shri Matipagotan o senhor Balarama, irmão do senhor Krishna uma encarnação do senhor Vishnu ele teria se banhado no balneário desse templo chamado Padma Tirtam algumas pessoas mencionam a crença que a construção do templo começou durante os primeiros dias da Kaliuga cerca de 5 mil anos atrás segundo eles um eremita da cidade de Tulubramin que era chamado de Vakaramuni consagrou o templo ele era um grande devoto do senhor Vishnu e realizava meditação profunda para atrair o divino um dia o senhor Vishnu apareceu na sua frente na forma de uma criança e o eremita teve um prazer muito grande em ver aquele menino ele pediu para que a criança parecida com Deus ficasse no eremitério a criança concordou mas havia uma condição se o eremita não tratasse com respeito a criança desapareceria as coisas correram bem por um tempo o eremita adorou a criança e a tratou com muito respeito no entanto, crianças são crianças e mesmo o senhor na forma de criança não pode existir a sua natureza infantil um dia, quando Divya Karamuni estava em profunda meditação a criança pegou uma chalagrama uma pedra adorável que o eremita costumava adorar e colocou ela na boca quando o eremita soube disso ficou muito zangado e castigou a criança o acordo então foi quebrado e a criança desapareceu dizendo a eremita que se ele quisesse vê-lo novamente ele teria que procurá-lo no Anantakandu ou seja, na área principal onde seria construído o templo com pesar, Divya Karamuni percebeu quem era a criança que era o próprio Sr. Vishwa e o que ele havia feito ele seguiu o caminho percorrido pela criança quando ela fugiu e desistiu de comer, dormir e descansar eventualmente, ele alcançou um local arborizado onde pensou que viu a criança desaparecendo em uma enorme árvore chamada Ilapá a árvore caiu no chão e instantaneamente se transformou na forma do Sr. Vishwa com a cabeça de Trirunvalam que é um local a cerca de 5 km a leste do forte onde fica o templo de Shipadmanabaswami e aos pés de Tripapur que fica a 8 km de distância em direção ao norte Divya Karamuni ficou muito feliz ao ver a forma divina que o Sr. Vishwa tinha assumido ali e ficou admirado então aconteceu que essa forma ele era muito grande imagina 5 km de um lado e 8 km por outro era algo muito gigantesco então eventualmente o Eremita em total felicidade solicitou que o Sr. se condensasse para que ele pudesse contemplar essa forma então o Sr. Vishwa aceitou isso e ele ficou tão feliz que no local só havia manga manga e coco então o sábio foi ele que começou o costume de oferecer a deidade manga e coco com casca e esse costume se mantém até hoje quando se menciona a história do templo de Shipadmanabaswami é importante mencionar as reformas que foram feitas no século 8 Martana Varma um dos seis mais notáveis da cidade de Tramvacore fez uma grande reforma no templo e realizou vários festivais no qual as pessoas passaram dias cantando orações musicalizadas a deidade que preside o templo é o Sr. Vishwa e ele merece uma menção especial aqui porque existe 12.008 shalagramas que foram trazidas do Nepal a margens do rio Gandaki e na história de Tulasi eu já contei para vocês o que é uma shalagrama shior a deidade tem cerca de 6 metros de comprimento e pode ser visto por 3 portas diferentes pela primeira você consegue ver a cabeça e o peito por outra porta você vê as mãos e o abdômen e pela última você vê os pés esse templo também foi notícia no mundo todo porque o templo foi noticiado recentemente pela enorme incontestável reserva de riqueza que ele possui muitas informações sobre o templo estão disponíveis para o público mas não há relatos detalhados sobre a riqueza do templo a riqueza é armazenada em diferentes salas subterrâneas e é uma pequena menção sobre elas feitas pelo samurai o missionário britânico alegou que existiam enormes quantidades de riqueza que foram jogadas num poço fundo dentro do templo ou melhor os sacerdotes eles recebiam as riquezas algumas oferendas e depois as jogavam dentro de um poço que tinha um destino que na verdade a maioria não conhecia onde que era afinal também foi noticiado pela imprensa que existem relatos de objetos de valor que foram roubados do templo incluindo anel antigo coberto de joias preciosas e uma grande flauta de marfim um dos grandes mistérios são duas últimas salas que ninguém tem ideia exatamente o que pode ter naquelas salas existem relatos que existe um grande tesouro mas ninguém tem certeza das salas que existem outras quatro foram abertas pela última vez em 1885 de acordo com as lendas especialmente o relato da princesa Lakshmi Bai sobre a história do templo observa-se que as cobras de outras raças que sempre iam ao templo toda vez que o templo era ameaçado normalmente considera-se que quando aparece cobras perto do templo é como se fosse um aviso em relação a intrusos esse templo tem muitas histórias e grandes mistérios que com certeza em nossa breve existência nós nunca vamos descobri-los tchau tchau Tchau.